Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me protegendo, me ancorando, me amparando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho dos meus conhecimentos, traga um pouquinho de algumas dicas e tudo que eu aplico na minha vida e tudo que eles vêm me ensinando e vêm dando muito resultado. Como eu disse para vocês, eu não sou baú para estar guardando os segredos, principalmente os segredos bons, os segredos que me levam, que me deixam bem e conhecimento é tudo, conhecimento não ocupa espaço e é sempre bom a gente conhecer algo novo, fazer aquilo da nossa vida positiva e passar para frente. E hoje eu vim ensinar para vocês um banho que eu sempre tomo quando entra a primavera, a chegada da primavera traz coloração, traz flores, traz frutos, traz uma energia de felicidade, uma energia de bem-estar, tudo renovado. Então eu faço realmente um banho com IP e eu sempre faço com IP amarelo, pessoal. Muita gente usa o IP amarelo para fazer simpatia para dinheiro, para prosperidade, então eu uso para fazer um banho nessa energia também. Mas é um banho que vai me deixar empoderada, que vai me deixar resistente com os IPs, que vai me deixar realmente com força e com garra. Você vê que os IPs, tanto roxo, branco, os IPs que existem, eles são resistentes, eles nascem em lugares que muitas das vezes você fica tentando entender como é que ele foi parar ali sozinho, sem a mão do homem. Ele é uma árvore que não precisa estar tendo muito cuidado porque simplesmente a natureza faz o processo de fazer ele florescer. Então é maravilhoso. Eu vou ensinar para vocês como que eu faço esse banho e me sinto de fato empoderada, energizada, sinto mais disposição para correr atrás do meu dia a dia, das minhas conquistas e com isso eu acabo estando mais positiva energeticamente e de fato atraindo para mim prosperidade financeira. Tá bom, pessoal? Eu vou ensinar. Aqui eu tenho sete florzinhas do IP amarelo. Então eu coloco um litro de água no fogo para ferver. Enquanto a água está fervendo ali naquele processo de ebulição, eu coloco um pauzinho de canela e deixo ali, vai soltando aquele cheirinho, vai deixando a casa agradável, a cozinha fica de fato um cheiro maravilhoso. Quando soltou a tintinha ali, soltou a essência, fez um chazinho, eu desligo essa água e aí eu acrescento uma colher de camomila. Pode ser aquela camomila fresca, pode ser a camomila que você compra de saquinhos para fazer chá. Não tem necessidade de ser a flor de camomila. Pode ser realmente a camomila mesmo em erva assim, comprada ela seca, como nós compramos nos supermercados para tomar chá. Tá bom? Aí eu acrescento também uma colher de erva doce. Então eu coloco um pau de canela, uma colher de camomila, uma colher de erva doce. Eu coloco sete florzinhas dessa amarela e uma colher de açúcar mascavo. Pessoal, né? Nem é o açúcar refinado, nem é o açúcar cristal, é o açúcar mascavo. Ali eu dou uma mexidinha, eu deixo aquele banho amornando na temperatura que o meu corpo vai aguentar, sempre com pensamento positivo. Na hora que eu tô fazendo o banho, eu já tô imaginando realmente, né, que com a primavera tudo se abre, tudo fica mais fácil, que eu vou realmente ter vida, que eu vou realmente renascer. E aí o que eu faço depois, né, de estar mentalizando? Eu espero esse banho esfriar. Ele esfriou, pessoal, eu vou coar, como eu sempre explico pra vocês o que é da natureza, vai voltar pra natureza. Aí eu couo, levo as sobras de tudo, né, que sobrou pro matinho, pro jardim, pras minhas plantinhas que eu tenho aqui em casa, e aí eu me posiciono pro banho. Tomei o meu banho normal, higiênico, com pensamento positivo, que esse banho vai realmente atrair tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu espero. Gil, ele é um banho só pra área financeira? Não. Ele é um banho de empoderamento. Ele é um banho que vai te fazer positivo, positiva. Então, se você realmente tá paquerando, tá tentando arrumar um relacionamento, tá tentando resolver alguma área da vida, ciclo de amizades renovados, né, amigos fiéis, amigos leais, esse banho realmente ele traz isso pra você, ele traz esse axé, esse empoderamento, tá bom, pessoal? Tomou o seu banho de higiene, joga ele do pescoço pra baixo, tá bom? E não se seca, dá pequenos tapinhas só no corpo, como eu disse, axilas, virilhas e pés, né? O resto você não seca, simplesmente dá aquela chupada de água pra não ficar o corpo muito úmido, e pronto, pode pôr a sua roupa e vai pra vida, tá bom? Gil, esse banho pode ser tomado quantas vezes? Quantas vezes vocês acharem necessário? Na primavera, maravilhoso. Então, eu costumo tomar ele a cada 15 dias. Sempre eu tomo com o IP amarelo, tá bom, pessoal? Existem outros IPs, o IP roxo, o IP branco, mas esse aqui me dá realmente uma força, uma energia, né? Ele me dá realmente a luz do sol, literalmente o brilho. Gil, ele pode ser tomado que horário? Ele pode ser tomado qualquer horário, mas como eu quero atrair coisas pra minha vida, então eu tomo ele pela manhã e vou pra rua. Tem gente que toma ele à noite e vai dormir, vai da sua intenção, vai do que você está realmente desejando alcançar, tá bom, pessoal? Então, ele não tem um horário, ele não tem um dia certo, você pode fazer uma vez por semana, você pode fazer a cada 15 dias, você pode fazer no período inteiro da primavera, tá bom? Vocês só tomem ele com essa positividade, pedindo força, disposição, pedindo resistência pros obstáculos e conquistando, pedindo conquistas. Se vocês tiverem fé, se vocês fizerem da forma que eu tô ensinando, eu garanto, né, que vocês vão sentir um maché poderoso, sem contar que esse banho, ele é doce, ele vai realmente atrair uma energia tão boa que você vai se olhar no espelho e você vai se sentir mais firme, mais poderosa, empoderada e preparada pra vida, pras suas escolhas, né, e pra tudo aquilo que você deseja alcançar, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, a descrição deste banho vai ficar aqui nesse vídeo, eu espero que vocês façam, que vocês sintam o resultado, que vocês voltem aqui no vídeo, deixem nos comentários, né, se vocês gostaram, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, leva pra frente, né, é sempre muito bom quando a gente realmente testa alguma coisa, sente que muda a vida da gente, que a gente pode fazer pro nosso próximo um mundo melhor, né, uma semana melhor, é sempre bom quando a gente pensa no outro, tá bom, pessoal? Um beijo de luz pra vocês, namastê, gratidão e até a próxima!